Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar o AWS CLI para você poder configurar as credenciais dos seus usuários da AWS e ser capaz de acessar o bucket do S3 através do Pentaho. Se você tem interesse nesse tema, fica até o final do vídeo que você vai gostar. Então pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é dentro do Pentaho o que a gente está querendo fazer. Por que a gente está querendo configurar, instalar CLI, configurar credenciais? Por que a gente precisa disso? Porque dentro aqui do Pentaho, por exemplo, aqui eu quero fazer a transferência de um arquivo CSV que está na minha máquina. Beleza? Inclusive é um arquivo bem simples, eu escolhi qualquer arquivo aleatório. Não tem nada de mais aqui, só para vocês darem uma olhada que o arquivo está aqui dentro. E eu quero jogar esse arquivo no bucket, no S3 lá na AWS, certo? E o bucket não fica, não tem acesso ao bucket se você não colocar as credenciais. Ou seja, se você não configurar as credenciais do usuário lá da AWS, não aparece, está vendo? Posso tentar entrar aqui, ó, que não vai aparecer nada. E eu tenho um bucket lá. Aqui, ó. Eu tenho um bucket aqui, ó, inclusive está vazio, né? Um bucket exatamente para a gente fazer esse teste, beleza? Eu criei para isso. E aqui é onde a gente vai baixar e instalar o CLI. O CLI, gente, o AWS CLI, ele é o Command Line Interface. Ele é exatamente o prompt de comando da AWS, certo? Onde você vai executar, você consegue acessar não só o S3, mas qualquer serviço dentro da AWS através de linha de comando. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar somente para acessar o bucket, certo? E qual que é a vantagem disso? Existem algumas pessoas, né? Aqui não tem certo e errado, tá, gente? É uma questão mais de gosto, de preferência. Estou dando uma alternativa só para vocês, certo? A gente pode fazer também a... Colocar as credenciais como parâmetros, tá? No caso, você pode setar parâmetros, né? Na sua máquina e, por exemplo, aqui, ó, onde está escrito Access Key e Secret Key, você vai setar os parâmetros e você vai colocá-los, defini-los aqui, certo? Eu, particularmente, acho melhor o CLI porque ele é mais performático. Ele tem, às vezes, já passei por situação que o S3 não conseguiu reconhecer, por exemplo, o Pentaho Server, né? Eu esquedulei, agendei job, né? Agendei transformação e não funcionou, não encontrou. E com o AWS CLI, isso foi eliminado, né? Ele consegue implementar melhor essas credenciais, né? Configurar de uma maneira que ele fique mais fácil de ser encontrado, certo? Então, vamos lá. Vamos para a instalação. Indo aqui para o site, basicamente é muito simples, tá? Você simplesmente vai vir aqui no Windows, no nosso caso, vai clicar aqui para baixar o instalador, beleza? Vai clicar para instalar e a instalação é aquela instalação clássica, tá, gente? É aquela instalação clássica mesmo de Windows, é Next, Next, instalou e beleza. Só para vocês também darem uma olhadinha aqui, antes de eu mostrar para vocês aqui a instalação do CLI, vou mostrar aqui no prompt de comando para vocês. Se você tenta, porque o comando para você reconhecer o CLI é AWS, tá? Você pode usar o prompt de comando, você pode também usar o shell aqui, tá? Vai funcionar da mesma forma. Você pode ver que não está reconhecendo, né? Ou seja, porque não está instalado ainda o CLI na minha máquina, tá? Então, ele dá esse errozinho aqui. Então, vamos fechar aqui, vamos pegar a instalação, tá? E vamos lá. Simples, acertar os termos que ninguém lê, né? Infelizmente, que todo mundo deveria ler, mas ninguém lê, né? Instalou muito rápido, muito simples, tá, gente? É bem tranquilo mesmo, tá? E em relação às credenciais, para quem não sabe, tá? Enquanto está instalando aqui, as credenciais são essas credenciais aqui, tá? Eu criei um usuário exatamente para isso. Então, assim, está aqui chave, acesso, mas eu vou apagar esse usuário em seguida, tem que acabar esse vídeo, tá, gente? Então, nem adianta tentar usar. Estou dizendo que vocês vão fazer isso, mas, né? Não vai adiantar, tá? Que eu vou apagar em seguida. Então, exatamente essas duas, né? Essa chave, né? E essa senha que a gente vai utilizar lá para setar exatamente esses valores dentro do CLI, beleza? A instalação aqui acabou, beleza? Vamos aqui abrir outro prompt, tá? Deixa eu ver aqui, beleza? Então, se a gente der aqui um AWS, olha lá, já reconheceu. Você também pode fazer um version, ok? Para poder ver, ó, beleza? Versão, nananã, show de bola. Como é que a gente faz para começar a configurar isso aqui? A gente vai usar o comando aws configure. E aí, ele vai pedir. Primeira coisa que ele pede é o quê? Access key. A gente vai copiar aqui, bonitinho. E vai colocar lá. Depois, secret key. Secret access key. Do jeito que você achar melhor de falar isso aí, né? Eu prefiro falar só secret key. Mais rápido, mais fácil. Depois, região. De que região ele está falando? Da região do bucket. Que é essa aqui, beleza? No seu caso, na sua máquina, pode ser outra, enfim. Você vai fazer direitinho e vai colocar a região que está lá. E a output format. Não precisa botar nada no nosso caso. A gente não vai ter, mas seria tipo text, CSV, JSON, entendeu? Mas, para o caso do S3, para esse caso aqui do Pentaho, não precisa colocar nada, tá? Não vai interferir nadinha, nadinha, beleza? Depois que a gente fizer isso, a gente vai testar para ver se realmente está funcionando. E como é que a gente faz isso? A gente vai dar um comando que ele vai listar os nossos. Você viu que o LS é igualzinho o Linux, né? Igualzinho o prompt comando mesmo. Então, você vê que é muito parecido. Mas, aqui, a gente faz esse comando aqui. E aí, vai aparecer aqui, ó. Treino, Pentaho, Cialay, ó. Treino, Pentaho, Cialay. Então, achou o bucket, beleza? Achou aqui o nosso bucket. Então, depois que a gente fizer isso, não precisa mais mexer aqui, tá? O AWS cria uma pasta para você. Ó, ele cria essa pasta chamada aqui, ó, AWS, beleza? Ele cria essa pasta aqui. E dentro dessa pasta aqui, que vai estar exatamente isso que a gente fez agora. Para você abrir isso aqui, você não consegue abrir clicando assim, ó. Ele vai pedir para você usar um programa específico. Tanto que nem listo aqui, por exemplo, o Notepad++ que eu uso para abrir esse documento. Eu tenho ele aqui, com o botão direito. Cadê? Opa, aqui. E aí, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele já colocou na máquina. Ou seja, ele já definiu lá, dentro do seu usuário, né? Dentro do usuário, inclusive, onde o Pentaho está também. Tá, gente? E outra coisa. A versão que eu estou usando do Pentaho é a versão 8.3, tá? Essa versão 8.3 é uma das versões mais estáveis. Estáveis, desculpa, estáveis que a gente tem hoje em relação à utilização com a AWS, tá? Aqui é a região que a gente fez direitinho. Beleza? Então, depois disso, vamos lá. Será que o Pentaho agora vai reconhecer? Vamos tentar abrir, então. Valeu, output. Vamos aqui. Browser. Deixa eu puxar para vocês aqui, ó. S3. Ó. Beleza? Ó, já achou. Está vazio, né? Por enquanto. Você viu que ele nem precisou, né? Setar aqui, ó. Está vendo? Ele já reconhece direto da máquina, tá? Vou colocar aqui o nome de um arquivo qualquer mesmo. Vou botar aqui no teste. Beleza? Já fiz aqui, né? Get Fields. Certo? Tem que fazer. Não pode esquecer desse detalhe. S3. O extensão que eu quero, né? Que saia. Ok. Beleza? E aí, vamos fazer um teste. Será que vai? Dar um run aqui. Vou salvar aqui por cima desse. Ok. Beleza. Bem, parece que deu tudo certo, né? Vamos entrar aqui agora no nosso bucket. Vamos dar aqui um update. E está lá. Beleza, gente? Viram que deu certo. Direitinho. Muito fácil. Muito simples. Tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Caso vocês tenham interesse que eu grave um vídeo específico sobre algum serviço da AWS, como por exemplo, criar um bucket no S3, ou criar um usuário, definir ali as políticas dos usuários, tá? É só vocês me avisarem, colocar aqui nos comentários, que aí eu vou saber do interesse de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações para estar recebendo aí as novidades do canal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.